Bom gente, agora a gente vai tentar com o Dudu parado e agora o Bolt em ação. É o Bolt aqui, parece o mesmo cachorro, mas não é. É o irmão do Dudu. A gente vai estar testando agora aqui de novo com a bolinha. Vamos ver como é que ele vai reagir. Nada de ligar na bolinha, né? Então, vocês verem aí como é que é uma situação que a gente sabe que não é todo cachorro que age da forma correta que a gente espera, né? Correta, a forma que a gente espera. O correto é o animal, ele agir de modo natural, não o que a gente espera dele. Então assim, vamos tentar aí aperfeiçoar nessa parte aqui o Bolt e o Dudu, né? E vamos testar agora no slalom, para ver quem que vai fazer o slalom melhor. Então galera, a gente está aqui agora, né, do lado do slalom. Vamos testar aqui o Bolt do slalom. Como que você faz o cachorro que você nunca destrou, o cachorro que não é treinado para fazer slalom, ele faz o slalom. Você utiliza a sua própria guia para fazer. Sim, ó. Você guia o cachorro no caso do lado, para ele se materializar. Olha, eu viei do lado do objeto para só me materializar com o objeto. Agora eu faço um pequeno zigue-zague com o meu braço, ó, de ângulo atual. Não, 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 não. Agora o Bolt que está fovado para fazer essa ação, porque a gente vai tentar fazer com ele também. Mas vocês viram aí que guiando o slalom foi uma situação normal, porque é um aprendizado aí para vocês. Então vocês que querem treinar isso com o seu cachorro, treina com o seu cachorro e faça um bom proveito dessa situação. Porque usando a guia você realmente guia o movimento do cachorro e não é guiado. Você guia o animal para conseguir esse resultado 2 lá, não ser perfeito. Então agora o que eu vou fazer? Vou usar o Dudu e vamos ver o... Tchau. 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 Tchau.